Me dá seu telefone, tô afim, depois vou te ligar Pra gente ficar, foi a primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei Que bom que eu te encontrei Eu não entro na live de homem paquerador Conheço o Peabá, foi minha mãe que me ensinou Melhor você dar meia volta, pode se mandar Já sei seu repertório, pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos o que foi que aconteceu Contando pra bolagem, vai dizer que Quer me levar pra cama pra me ganhar Depois vai espalhar Contar pros seus amigos o que foi que aconteceu Contando pra bolagem, vai dizer que Me dá seu telefone, tô afim, depois vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei Que bom que eu te encontrei Eu não entro na live de homem paquerador Conheço o Peabá, foi minha mãe que me ensinou Melhor você dar meia volta, pode se mandar Já sei seu repertório, pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos o que foi que aconteceu Contando pra bolagem, vai dizer que Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos o que foi que aconteceu Contando pra bolagem, vai dizer que Eu vou aí, hein? O maior swing do norte e do Brasil! Doni Lipe, que show! De homem paquerador, conheço o Peabá, foi minha mãe que me ensinou Melhor você dar meia volta, pode se mandar Já sei seu repertório, pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos o que foi que aconteceu Contando pra bolagem, vai dizer que É se você é santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos o que foi que aconteceu Contando pra bolagem, vai dizer que É o Viva! Contando pra bolagem, vai dizer que